Gente, eu tô passando um cafezinho agora. Não sei se vocês gostam. Café no pano de pano, olha. Tô passando agora, olha. Minha fumacinha. Muito bom, né, meus amores? Então, meus amores, meu café já tá pronto. Vou tomar meu cafezinho aqui, tá? Hoje eu vou tomar aqui, ó, nesse copo aqui, né? Bem pouquinho. E vou fazer um pão ali. Já volto com vocês aí. Meus amores, eu não sei vocês aí. Meus amores, mas eu tenho essa mania, pessoal. Eu não abro a minha caixa de leite. Eu não abro a minha caixa de leite e já boto no copo, não, pessoal. Sabe o que eu faço? Eu sempre faço isso. Não sei se é, né? Se é, mas eu faço isso. Eu dou uma lavadinha, né? Dou uma lavadinha. Aí depois, meus amores, eu vou, né? E abro a caixa de leite, né, meus amores? Porque fica lá no chão, poeira, essas coisas assim. Aí eu faço isso, pessoal. Não sei vocês aí. Eu acho que pode ser até uma mania, mas eu faço isso. Minha mãe também fazia assim. Aí, meus amores, meu pão tá aqui, né? Meu pão tá aqui. Só imagina, meu telefone não tá boa. Meu pão tá aqui. Aí eu vou botar meu leite aqui, meus amores. Pronto. Só esse pouquinho só. Eu vou botar... Aí eu vou tomar mesmo. Vou botar um pouco aqui de açúcar. Açúcar, eu só tomo uma colher assim, meus amores. Então, meus amores, eu fiz um pão com carne moída. Meus amores, levanta a mão quem gosta de pão com carne moída. Já de manhãzinha assim, meus amores. Eu adoro. Aí eu vou tomar assim, ó, meu café com leite. E já volto com vocês. Mais ou menos aqui, tem uma cabeça de alho, pessoal. Aí eu vou precisar de três cebolas. Quento, que eu já cortei, né? Pra adiantar. Vou precisar de óleo, meus amores. Mais ou menos metade, pessoal, do óleo. Então, meus amores, eu vou começar pelo... Pelo quento, né? Aí eu vou botar o alho. O alho. E agora, meus amores, eu vou botar a cebola. Vou cortar aqui e já volto com vocês. Então, meus amores, eu já cortei as três cebolas. Aí eu vou jogar aqui. Tá vendo? Aí agora, por último, agora, meus amores, eu vou botar o óleo, tá? Aí aqui, meus amores, se vocês quiserem botar uma pimentinha, vocês podem colocar, tá? Fica à vontade. Mas eu não vou botar a cara das minhas filhas. Bora lá. Vou bater e já volto com vocês. Então, meus amores, o meu temperinho já tá pronto. Meus amores, eu vou botar o sal, tá? Meus amores, aqui, ó. Aí, ó. Ele fica bem grossinho, olha. Tá vendo? Ele fica assim, ó. Nessa textura. Que o meu ali já tava acabando, tá, meus amores? E uma amiga também, que sempre está aqui no canal, né? Me pediu pra mim poder fazer esse temperinho, né? Aí eu tô mostrando pra vocês aí. Aí eu fiz. Mas eu fiz esse tempero. Esse é diferente do outro que eu já fiz. E já tá também aí no canal, tá, pessoal? Olha. Maravilha. Pra mim, rende bastante, pessoal. Aí agora eu vou tampar, né? E vou guardar na geladeira, pessoal. Aí eu uso no frango. Uso no feijão. Até no arroz, meus amores. Eu também coloco, também. Tá? Ficou uma delícia, também. Aí eu fecho direitinho. Isso aqui é uma vasilha aqui, ó. De manteiga. E vou guardar na geladeira. Eu passei pra uma outra vasilha aqui. Esse aqui já tava quase acabando, né, meus amores? Aí eu enchi mais um pouco, né? Aí esse outro aqui, meus amores. Como vocês estão vendo, eu vou congelar. Meus amores. Eu faço assim. Tá vendo? Uma economia grande. Gente, eu vou fazer uma pipoca doce aqui pra mexer. Daí botei o óleo. Aí botei o milho. Aí agora, meus amores, eu vou botar um copo aqui, ó. Tá vendo? Um copo de água. E vou botar o açúcar aqui dentro, meus amores. Então, meus amores, eu vou botar três colheres. Aí eu vou botar uma mistura aqui, né? E eu vou fechar a panela, meus amores, tá bom? Vou fechar a panela e depois mostro pra vocês aí como que ficou. Então, meus amores, deu super certo, pessoal. Não sei se vai dar pra focar direitinho pra vocês verem, olha. 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 Ah, tá. Agora deu pra ver, né? Olha que isso. Aí vocês vão mexendo, pessoal. Quando começar a estourar, dá uma mexidinha, né? Pra não queimar o milho. Mas olha que lindo isso, pessoal. Olha. Olha que delícia. Aí vocês viram minhas filhas ali. E conforme eu for passando mais coisinhas, eu vou mostrando pra vocês aí, meus amores, ó. Deu super certo. Gente, eu vou mostrar pra vocês aí, meus amores. Gente, até eu falei pra vocês que eu ia fazer, meus amores, o cronome de limpeza. Mas, meus amores, aqui tá o sol, tá o tempo nublado, como eu falei pra vocês. Acho que tem uns dois a três dias. É, acho que é três dias. Três dias chovendo direto. Aí, meus amores, eu ia lavar na segunda-feira as roupas. Mas como na segunda-feira, meus amores, eu vou ter que sair. Então, eu não vou poder lavar essas roupas. Então, eu tenho que aproveitar e lavei tudo uma vez só. Porque aí já vai secando, né, meus amores? E na segunda-feira eu tenho que ir na rua. Tenho que resolver algumas coisas. E aí vocês sabem que nessa correria, uma de manhã, outra de tarde e tal, não vai dar pra me lavar roupa. Então, adiantei hoje, né? Adiantei hoje, por isso que eu lavei bastante roupa, pessoal. Mas eu vou fazer ainda essa... Esse... Pra mim vai ser um desafio, meus amores. Lavar um pouco só minha e do meu esposo e... Sabe? Porque quando eu lavo aqui, eu lavo tudo uma vez só, pessoal. Mas aí eu vou fazer esse desafio ainda, pessoal. Pra ver como que é. Mas aí hoje não deu mesmo pra mim poder adiantar. Porque só chovendo direto, vocês sabem que criança suja bastante roupa, né, meus amores? Então, eu já joguei tudo na corte. Porque aí segunda-feira eu já tenho que ir na rua. Aí já me adianta, né, meus amores? Gente, eu não gravei mais nada, meus amores. Porque eu fiz aqui o serviço, só que acabei fazendo o serviço e nem gravei nada pra vocês aí, né, meus amores? Porque deu uma organizada ali na... Umas coisinhas ali lá de cima da obra, né? Que tinha que organizar lá, negócios de materiais. Eu botei as coisas lá pra cima, mas nem mostrei pra vocês, pessoal. Porque eu tava tão cansada. Tão cansada, mas não dormi não, pessoal. Porque eu não sou... Aí, quer dizer, eu só adiantei as coisas ali em cima, né? Que pedreiro... Eu creio que até segunda-feira ele vem. Aí eu vou ter que comprar mais um metro de areia preta, né? Pra deixar pro pedreiro na segunda-feira. Aí, meus amores, amanhã eu já coloco mais coisas aí pra vocês. Gente, começou aquela chuva. Olha só, meus amores. Vou botar uma chuva, meus amores. Vou esperar estiar pra me botar aqui dentro, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, olha. Tá chovendo, olha o tempo. Acho que tem uns quatro dias. É, quatro dias, meus amores. Então, hoje, olha. Muita chuva mesmo, olha. Não sei se dá pra vocês verem, olha. Minhas roupas todinhas na chuva. Tá vendo? Olha. Olha como que tá chovendo. Só que tá aquele... Aquele... Fresquinho, né, pessoal? Quando chove, fica tudo fresquinho, né? E as plantas também precisam de... De água, né, meus amores? Mas eu vou ter que tirar aquelas minhas roupas dali, ó. Vou ter que botar ali em cima, meus amores. Vou esperar estiar a chuva. Pra me pegar e botar lá pra cima, no secador. Porque eu tenho dois secador aqui, meus amores. Aí eu vou... Vou ver se eu coloco ali em cima. Mas eu espero estiar, né, minha filha? Mas tá chovendo bastante, ó. Ó. Então, meus amores, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, né? E ontem, meus amores, eu ia botar mais coisa pra vocês aí. Mas, meus amores, eu tava com muita dor de dente mesmo. Sem vocês aí. Eu tenho medo ainda de dentista, vocês acreditam? Eu tenho até que marcar dentista pra mim, meus amores. Porque meu dente aqui saiu a massinha, né? Saiu a massinha. Aí, quer dizer, tudo que cai nesse dente aqui é horrível. Quando cai, meus amores, é uma dor terrível, né? Vocês sabem que dor de dente não é mole, não. Meus amores, eu tomei remédio. E o que me melhorou foi um remédio ali que eu tomei ali. Que a gente sempre tem remédio de dor de dente. Mas é muito ruim, meus amores. Aí eu queria botar mais coisa pra vocês, mas não pude botar muita dor mesmo. Aí eu vou ter que marcar pra me poder ir num dentista, meus amores. Mas eu fico enrolando, enrolando, enrolando. Pra não poder ir num dentista. Mas eu tenho que ter muita dor mesmo, meus amores. Aí, meus amores, eu vou finalizando por aqui, tá? E espero que vocês gostem. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês. E até o próximo vídeo.